O chinês só descobre que é mulher há 66 anos, depois de caducando. Arianística é na Amazônia? O que é que tem? Arianística é fotografada em floresta amazônica. Arianística é fotografada na Amazônia. Arianística é fotografada na Amazônia. Leão Marinho, pega uma carona de barco e deita no colo do... Le... Leymar? Não, Neymar. Neymar. Não, Neymar. Leymar. Neymar. 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 É vendido por mais de 100 milão. O chinês só descobre que é mulher há 66 anos, depois de caducando. O inchaço no abdômen foi responsável por fazer com que um homem, aos 66 anos, descobrisse que, na verdade, era uma mulher. Ao ir com dores a um hospital de Hong Kong, na China, ele, ou ela, descobriu que o problema se tratava de um cisto no ovário. Se esse chinês, se ele é mulher, então ele tem que assumir que é mulher. Ele tava guardado no armário, foi descoberto depois de velho, assim, por pouco que eu sabia, só que há muito tempo. Ele não sabia que era mulher. Que conversa é essa? Quem é que é gay e não sabe que é? Depois, com muitos anos, ele descobriu que era mulher. Como é que ele descobriu que era mulher? Sim, aí eles tentou... Se ele descobriu há muitos anos, Irene. Deixa aqui comigo. Se ele descobriu... Ele nunca tomou banho, não. Ele nunca foi no banheiro, não, pra ver os pertences dele, sabe? Se é homem ou se é mulher. É porque, às vezes, ele tem um problema que ele não queria divulgar pra alguém. Aí ele fica... Você divulga o seu? Eu divulgo o meu porque eu assumo e sei quem eu sou. Você é homem, Uzu? Eu não sou homem, eu sou mulher e assumo que eu sou mulher. Você tem certeza, Uzu, que você não é homem? Eu tenho certeza absoluta. Nasci mulher, sou mulher, já fui mãe, já tive três filhos e quero ter mais dois filhos, se Deus quiser. Tá disposta. Ah, Rana. Corte. Tá vendo? Ela ainda quer que corte. Corte não. Continue, pelo amor de Deus. Você tá falando bobagem. Não falo bobagem, falo a verdade. A verdade, pra ser dita, é dita. É dita onde? No microfone do que que é isso, gente? A alienígena é... Na Amazônia, o que que tem? Alienígena é fotografado em floresta amazônica. A alienígena é autografado da Amazônia. Autografado? Ele tá lá e diz que já desce a Amazônia já. Um turista inglês visitando Manaus capturou imagens do que parece ser um alienígena que está a poucos metros de uma luz brilhante pairando na floresta tropical. Você acredita em ET? Acredito. Acredito? Isso é um? Tudo irene bota pra Zuzu. Até os ET que vem lá no cedro, em outro lugar, em outro planeta, ela bota pra Zuzu. Você disse que é de outro planeta, não é daqui. Do outro planeta é o ET. Minha filha, nós moramos no planeta. Não, não sou o ET. Eu apenas gosto de organizar as coisas direitinho. Principalmente quando tem papel sujo, eu gosto de colocar só no saquinho. Aí faz a limpeza do lixo. Porque quando vem a coleta, a gente corta, a gente coloca o lixo. Não tem nada a ver, meu Deus. Vai, tô dormindo mesmo. É porque esse planeta, quando a pessoa nasce de um planeta, um planeta é como uma aves... é como... é como uma... é... com certeza. Leão marinho pega uma carona de barco e deita no colo do... Hein? O americano Gilkisson e a família estavam em um barco no estado da Califórnia quando um filhote de leão marinho se aproximou na embarcação, subiu a bordo e ainda fez carinho em um dos tripulantes. Só que ele deitou no colo do americano. Foi deitar logo no colo do americano. Eu acho que ele tá igual o velho que não sabia que era mulher. Esse negócio de animal, essas coisas assim... É mais... não. É mais assim... Não, peraí, Irene. Não entrapalha, não. Aham. Ah, meu Deus. É mais em zoológico, né? É, exatamente. Não é essa marinha. E às vezes, em circo, é onde a gente vê os leões. Se ele tava no mar, é porque ele saiu da tenda que ele estava. Que tenda? É porque tem uma tenda dos leões. Tem essa? Porque tem. Tem o dono dos leões. Mas que tenda é essa? Porque todo mundo tem uma casinha. Tem. Aí, é como os leões também tem... Você também tem uma tenda? Tem. Peraí, Irene. É porque todos os leões, eles são engaulados numa jaula. Já pra não morder toda a humanidade. Porque quando um leão se soltar... Meu amigo, ninguém... A escada recorre muitas pessoas. A leão-peixe, porque... Eu nunca tinha visto falar num peixe de leão. Já vi falar em baleia. Pra mim, deixar ele se deitar no meu colo... Eu não posso deixar esse leão se deitar no meu colo. Porque se for um leão perigoso, eu não vou deixar... É o nome dele. O nome dele é queimarinho. Você não deixava, não? A chuba dele é quase para ir com a direita. Assim, arrupiado. Ele é um leão que... Que coisa assim... Do mesmo jeito que o colo faz. Biaaaau. 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 Ai, ela sabe porque ela é uma leoa. Por isso que ela sabe. A chuba, 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 chuba. Lê... Lêmar... Não. Neymar. Neymar. Não, Neymar. Leymar. Neymar. Neymar. É vendido... É vendido por mais de 100 milão. Neymar foi vendido para o Barcelona por 35 milhões de euros. Dinheiro esse que será dividido com o Santos. O jogador já se apresentou como oficial do time europeu. Tá faltando... Tá faltando dinheiro pra saúde, tá faltando dinheiro pro colégio, tá faltando dinheiro pra tudo. Porque só... Neymar levou o dinheiro todinho. Eu não dou um ano quando ele voltar de... Pra onde ele foi, ele vem com avião, com camelo, com todo mundo pro Brasil. Por quê? Por causa da gente. Ele foi por causa da gente. Como é, Zuzu, o nome desse jogador? Lêismar. Porque o Lêismar, minha filha, se ele tiver com essa grana toda, pelo amor de Deus, Lêismar. Eu tô... Eu tô precisando dar metade pra mim, tá bom, meu querido? Então você não deve pegar... Porque aí você tá precisando, ele vai dar. Claro, ele pode enviar. Ele gosta de uma Bruna, moleque. Acho, mas não é você, não. Mas pode ser, um dia quem sabe. Alô, Bruninha. Quem é? Quem é? Sou eu, sou eu, o cara do Fiat Uno. E aí? Qual é? Vamos...